Fulgareiro de camping, movido a gasolina, existe? Existe, é da Coleman Um excelente acessório de campismo Conhecer esse final de semana, fantástico Quer saber um pouco mais? Continuem no vídeo que vocês vão curtir Um abraço Segue Aqui fica a gasolina Aqui ele bombeia Essa pressão entra aqui na válvula E aqui ele age com... É tipo um burrito, ele burri pra gasolina, hein? Gás Já viu o gás mesmo? Ah, essa pressão viu o gás É igual o gás... A minha chão tava amarela, a chão já viu, mas a gente tá dando enxergando Você pega o afogador ali O afogador, né? Entendi Caramba, muito legal E o legal que é, gente, aqui ó Reservatório com gasolina Acertou! Ah, miserável Só um colher, mano É ó É ó É ó É ó É ó É ó É ó Muito interessante É... É ó É ó